Olá, Eja3! Tudo bem com vocês? Professor Sandro Guerra para mais uma aula de arte aqui na nossa TV Educa e Pojuca. E hoje nós vamos falar sobre artes visuais e os nossos artistas pernambucanos. Ok? Não serão todos, mas a gente... porque a aula é muito curta, mas a gente vai falar sobre os artistas pernambucanos. Vamos para a aula? Primeiro eu trouxe essa imagem para vocês, que é o Parque das Esculturas de Francisco Brenan, que é um grande artista e a gente vai falar dele já já. Esse Parque das Esculturas, a gente vê ele lá do Marco Zero, em Recife. E essa obra que vocês estão vendo aqui, bem grandona, chama-se Torre de Cristal. E mais aqui abaixo tem outras, está vendo? Que são grandes também, agora não são grandes como ela, né? Mas são maiores do que uma pessoa, maiores que um ser humano, beleza? E o Parque das Esculturas de Francisco Brenan, vamos ver o que é, né? É composto por obras do artista plástico Francisco Brenan E foi inaugurado como comemoração dos 500 anos de descobrimento do Brasil Foi intitulado, desculpa, foi instalado sobre o mole do porto Tartarugas, pelicanos, ovos, maçarico, pássaros, roca e sentinela Guardam a principal obra do parque, a Torre de Cristal Inspirada em uma flor descoberta pelo paisagista Roberto Burle Marx A travessia do Marco Zero até o parque funciona diariamente das 7 às 17 horas Ou seja, você está aqui no Marco Zero Aí tem o braço de mar Por onde os navios passavam Porque ali era uma zona portuária Ok? O porto agora veio para Suat Veio para Kiprepojuka Mas antes o porto era ali Aí tem um barquinho, uns barquinhos que atravessam Esse braço de mar Até o parque Para você ver Mas se você estiver no bairro de Boa Viagem Você vai até Opina Entra no bairro chamado Brasília Teimosa Que agora é Brasília Formosa E segue andando até o parque também Belezinha? Vamos lá Aqui são obras do parque A Torre de Cristal E outras duas obras aqui Vale muito a pena ver esse lugar, gente É muito legal, é muito bacana E agora vamos falar um pouquinho do Francisco Brenan Francisco Brenan Nasceu em 1927 E faleceu em 2019 Há muito pouco tempo Foi um artista plástico brasileiro Ceramista E pintor Ceramista porque ele fazia peças de cerâmica Cerâmica, gente Não é só essa que a gente bota na casa da gente, não Aquilo ali é cerâmica, é Mas quando a gente fala em cerâmica Em arte São vasos São peças de cerâmica Ok? Esculturas em cerâmica É disso que a gente está falando Mas voltando Foi um dos maiores escultores do país Com obras espalhadas em todo o mundo Francisco de Paula Coimbra A gente de Manchester, na Inglaterra E são dois lugares que merecem ser conhecidos Mas vamos lá Olha aqui ele Já Com uma certa idade Né? E agora a gente vai para Jota Borges Jota Borges Ele é muito interessante Porque eu não vou nem ler Ali Eu vou falar para vocês Da história do Jota Borges Ele foi Criança de Zona da Mata Como aqui em Pozuca Ele trabalhou no corte da cana Em dez anos de idade Ele trabalhou na feira da cidade Vendendo colher de pau Que ele mesmo fazia Ele trabalhou como ajudante pedreiro Trabalhou como pintor Pintor de casa Trabalhou no comércio Ele foi Sempre um batalhador Um trabalhador Uma pessoa que teve uma vida muito difícil E aos 21 anos de idade Ele se descobriu artista Né? Aliás Onde é que ele se descobriu artista? Ele já fazia as colheres de pau Que vendia lá na feira livre Na infância dele Mas descobriram que ele é um artista E é um artista fantástico Um gravurista maravilhoso Das gravuras incríveis Mostrar uma pra vocês aqui agora Inclusive Esse é ele O mestre J. Bosch Que ainda está vivo Ali são gravuras perto dele Mas vejam essa gravura aqui Essa de baixo Ela foi capa dos nossos cadernos Aqui há uns anos atrás E essa de cima É outra gravura muito famosa também O ateliê dele em Bezerros Ali perto de Gravatá E a gente vai visitar E aguardem Ok? Seguindo Ana das Carrancas A gente não podia deixar De trazer aqui Como eu sempre faço Uma presença feminina Um artista mulher Que é tão importante A gente perceber Que a arte Os artistas Não são apenas homens São mulheres também Então Ana das Carrancas Era Ana Leopoldina dos Santos Ela nasceu em Uricuri Em 1923 E morreu em Petrolina Em 2008 Mais conhecida como Ana das Carrancas Foi uma importante Artesã E ceramista Pernambucana Eu não vou ler tudo isso não Eu vou explicar pra vocês Na verdade Tá bom? Ana Ela Ceramista Como eu já falei pra vocês Ela faz peças em cerâmica Ela faz esculturas em cerâmica E aí um belo dia Ela estava passando Por muitas dificuldades financeiras Quem nunca passou, né? E aí ela chegou Nas margens do Rio de São Francisco E ela era muito religiosa Ela pediu a Deus Que desse um sinal pra ela Pra que ela Superasse toda aquela dificuldade Que ela estava vivendo De forma digna E aí De repente Ela percebeu Uma coisa que ela já via Há muito tempo Mas nunca tinha Se tocado As Carrancas Nos barcos Que atravessam o São Francisco Carrancas são figuras Que estão assim Sempre na pro dos barcos Que é pra intimidar Os inimigos Isso é uma cultura muito antiga Pra intimidar os perigos Perigos do mar Perigos do rio E aí ela Deu o estalo E ela começou a fazer Carrancas E ela se tornou Ana das Carrancas Tem peças dela Espalhadas pelo mundo inteiro E tem um detalhe curioso E tem um detalhe curioso É que as Carrancas dela As peças como um todo Tem sempre o olho vazado Purado Por quê? Porque o segundo marido dela Era cego E ela faz isso em homenagem a ele Que foi o grande companheiro Da vida dela Ok? Vamos ver aqui umas peças Da Ana das Carrancas Primeiro ela, né? Se bem que aqui ela está jovem Ela morreu mais velhinha E aqui, ó Ela já estava assim Quando morreu Aqui são as peças Percebam que os olhos São vazados Está vendo? São furados Em homenagem ao companheiro dela Aqui estão as referências Nesse material E Vamos para a nossa atividade? Você já tinha ouvido falar De algum desses artistas? Qual? Ou quais? Diz aí para a gente Qual deles você gostou mais? Por quê? E Escolha uma das obras Que você viu aqui E escreva um pequeno texto Sobre ela Dizendo O que você achou Depois Você mostra tudo isso Para o seu professor Para a sua professora de artes E a gente se vê Na próxima aula Tchau, pessoal E aí E aí Tchau.